E o que é uma organização designada pelo governo? Então um dos componentes do Startup Visa Program é a carta de suporte e quem consegue, quem pode prover essa carta são instituições como Angel Investors, Venture Capital e Incubadoras. Então são essas as empresas que podem te ajudar nesse processo. E o que é um dos componentes do Startup Visa Program é a carta de suporte